E bem cara, a parada é o seguinte, tem três coisas basicamente, que é o negócio lá do Keanu Reeves, que ele vai fazer Matrix 4, na verdade nem o que ele vai fazer né, vai estrear Matrix 4 e John Wick 4 no mesmo dia, porque, não sei, sei lá, de certa forma é um tiro no pé, porque são dois, sabe, bem... É a notícia né, que tá aparecendo aí, mas vamos falar primeiro sobre Matrix, primeiro, Matrix, precisa de outro filme? Não, quem já assistiu Matrix sabe que, ou Yanni Matrix e tal, sabe que não precisa cara, o final tá bom, entendeu, do jeito que tá, tá bom, você realmente, se quiser algo a mais, você pode criar, você acha que acontece, Você pode, por exemplo, ter uma teoria de que aquilo é cíclico, acontece sempre, as máquinas vão pra Zion, Zion é destruída, tem o escolhido, é tudo cíclico, entendeu, aquele negócio ali aconteceu um bocado de vezes, sabe, o oráculo e o maluco lá estão naquela parada há muito tempo, então, Neo é só mais um, você pode também levar em conta que, não, agora os caras são libertados, entre aspas, Eu tenho uma trégua com as máquinas, porque as máquinas falem uma trégua, só Deus sabe, né, porque elas manteriam a palavra, só Deus sabe, então, eu acho uma teoria meio furada por causa disso, porque não faz sentido nenhum, entendeu, pra mim, é algo cíclico que acontece, e tem outra também, que tipo, Zion, aquela parada ali, é dentro da Matrix ainda, e tem, é bizarro, entendeu, tem umas coisas a mais, então, Então, eu acho, se você continuar, sei lá, é que nem quando você tem um filme todo fechado, e você quer fazer uma continuação, não sai bom, cara, porque, a não ser que você faça histórias sobre outra pessoa, ou outras pessoas, ou na mesma época, só que em outro lugar, entendeu, Esse tipo de coisa, é esse tipo de pegada, entendeu, em questão de John Wick, aí já eu acho um pouco diferente, realmente, você pode expandir a franquia, pode fazer série, entendeu, se não me engano, tinha até uma proposta de fazer série e tal, Porque tem um submundo dos assassinos, toda uma cultura, tem algo pra você expandir de verdade, e realmente não teve aquela trilogia pra fechar tudo, e deixar lá, não, agora não dá pra fazer mais nada, entendeu, não tem os novos personagens, você pode criar algo novo, tem possibilidade disso, De você fazer esse tipo de coisa, mas, sinceramente, não sei, é algo que me deixa aí, um pouquinho pegado, tem uma coisa que eu acabei de ver aqui no Facebook, Que foi, tipo, acho que é uma menção, uma HQ do Batman, que tem lá um tweetzinho, que é Mr. Bozo, entendeu, que tem uma parada do Bolsonaro lá, de liberar as armas e tal, ok, sei lá, você pode levar essa interpretação de diversas formas, é forma positiva, negativa, não importa, É mais um capítulo da guerra cultural, ou basicamente, ou só, na verdade, ou só, alguém quis botar e pronto, entendeu, por isso que entretenimento é estranho, porque, e esse negócio da cultura, da guerra cultural é um pouco diferente, Por causa que, às vezes, a pessoa simplesmente bota porque, bem, Marvel, ela tem a tendência de botar como se fosse um mundo real, entre essas, né, real, Então, ela tenta colocar um pouco mais de referências e tal, enquanto a DC pegaria alguém parecido e daria, ó, esse daqui é tal, enquanto a Marvel pode simplesmente dizer que é, muda o nome, né, e pronto, é aquele cara, Todo mundo reconhece, é uma coisa um pouco mais direta, então, sei lá, tanto faz, não é algo interessante não, por algum motivo é notícia, Pra tu ver, né, como qualquer coisa hoje em dia é notícia. Outra coisa, cara, que realmente me pegou aqui, foi, por causa que no último vídeo teve os comentários e tal, lá, muito legal, valeu, pessoal, no último não, no penúltimo, no último ainda não respondi os comentários não, Sobre a questão lá do meu PC, e, sabe, eu tenho dinheiro, mano, eu posso simplesmente fazer um PC e tudo mais, mas é por causa que eu tenho outras prioridades, sabe, fazer reforma de casa e tudo mais, esse tipo de coisa. Então, por isso, né, é só pra dar uma explicação um pouco mais a fundo, sabe, dinheiro eu tenho, só que eu não posso gastar, então, né, basicamente isso. Outra coisa também é que eu tô, em questão de filmes, séries, essas coisas, eu tô acompanhando séries, um monte, entre astas, né, Mas, séries aqui que eu tô assistindo atualmente é C, aquela do Apple Plus, que é o Jason Momoa e tal, a galera é cega, e o Jason Momoa é o cego fodão. Muito legal, muito interessante, uma série com um conceito bem legal aí pra galera assistir. Pra quem gosta de comédia, eu indico bastante, Always Sunny It's Always Sunny em Philadelphia, eu acho que eu já fiz um vídeo sobre a série, mas é porque saiu a temporada nova e tudo mais. Também tem South Park, que eu assisto aí quase religiosamente, os caras são libertários e tal, eles fazem, eles brincam com qualquer um e tudo mais, Mas é bem interessante, bem legal, os caras não tem filtro. Diferentemente, pelo menos eu acho, do especial aí da Netflix, lá, Jesus Gay e tudo mais. É, é, por isso que eu falei só de Park primeiro, porque se os caras fossem uma coisa apolítica, eles só querem fazer graça com alguma coisa, eles fariam de tudo, botam no meio, ah, é filme de Jesus, o que é que tem? Ele tá dizendo, se a gente, se a gente tá dizendo que ele é gay, então a gente pode botar candomblé aqui, a gente pode botar Allah, a gente pode botar muçulmano, entendeu? Mas não, e você entende que é uma peça de ataque político, por isso, não é porque muita gente, ah, não, eu sou cristão e fico afim de direita, não, cara, porque dá pra ver, eu que não sou religioso, cara, dá pra ver que o cara fez um negócio pra atacar a cristão, não foi pra ser engraçado, porque o filme não é engraçado, o especial não é engraçado, entendeu? É, é, é isso, Porta dos Fundos tem a sua graça quando, na verdade, ele pega algo cultural, sabe, sei lá, em alguns pontos é bom e tem outros quando eles pegam algo que parece, cara, que é voltado pra um fim, não é pra ser engraçado, é pra passar uma mensagem, é aquele negócio lá da guerra cultural no entretenimento que eu disse, ou digo quase toda hora, entendeu? É quando você joga fora o roteiro e o que importa é a sua mensagem, não importa a história que você quer passar, você quer passar mensagem, é isso que você quer passar, então ninguém liga, cara, o pessoal quer rir, o pessoal não quer ir lá pagar pra ir pro cinema ou abrir a televisão ou ir pra Netflix e ver um cara dizer, olha, como a sua religião é uma porcaria, olha, como não sei o que, pô, velho, não, né, velho, não, mas você, se você fizesse como, sei lá, Monty Python, a galera que assistiu, Monty Python tem um filme que satiriza cristianismo, mas é engraçado, cara, porque o objetivo é ser engraçado, não é politizar o negócio, é algo interessante que eu acho que muitas pessoas aí pensam igual, mas, sei lá, acho que a maioria realmente só porque, bem, ataca a minha religião, eu fiquei com raiva, mas é algo pra se pensar, entendeu? Nem tudo é tão simples assim, e eu acho, cara, que tem uma outra coisa que seria, era, ah, sim, tem um mangá bem interessante aí que eu tô lendo, que eu tô lendo, não, eu já terminei de ler porque só tem alguns capítulos e tal, eu acho que faz um ânimo quebrado, mano, que eu não tinha lido, que é sobre um cara que ele ganha, ele fica bilionário, entendeu, no Japão, aí ele vai viver calmamente lá numa fazenda e dentro dessa casa lá na fazenda, na fazenda, é um lugar um pouco mais no interior, ele encontra um portal pra um outro mundo, é o Nisekai, lógico, né, que é o Nisekai, e lá ele meio que desenvolve as pessoas do outro mundo, ele pode ir e voltar, entendeu? Então ele pega, sei lá, cimento, ele pega moinho, ele pega coisas de tecnologia do outro mundo e tem toda essa, não é só loucura, entendeu? Tem toda essa dualidade, pô, eu não posso evoluir demais, não tem consequências das minhas ações, é interessante, mas pra quem gosta de muita ação, ação tipo de porrada, realmente não é muito, mas pra quem gosta de um romance, entre aspas, e também sobre desenvolvimento de personagem ou até uma história um pouco diferente aí, que a galera esteja acostumada, é uma boa, eu vou deixar o nome na descrição do vídeo ou eu boto um comentário aqui e, sabe, o nome e tal, pra você ir procurar, por causa que atualmente, eu não sei, sei lá, tem inglês, eu só leio mangá em inglês, então eu realmente não sei aí como é que tá a situação desse mangá em português, mas é isso, cara, eu acho que essas são as coisas que tem pra falar sobre hoje, são várias, na verdade, não sei nem como é que vai ficar o título desse vídeo, falou, mano.